Cê é o barão, cê é o barão E o tocha é foda Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Automaticamente ela trava Quando escuta o som da flota malvada Já engadeou, tá preparada? Solta o tambor Que a mina se acaba, vai danada, vai danada Solta a flotinha malvada Mistura ela com grave Bum bum bate, bate Por espontânea vontade Bum bum bate, bate Por espontânea vontade Solta a flotinha malvada Mistura ela com grave Bum bum bate, bate Por espontânea vontade Ei Dani Bala, solta essa flota malvada Automaticamente ela trava Quando escuta o som da flota malvada Já engadeou, tá preparada? Solta o tambor Que a mina se acaba, vai danada, vai danada, vai, vai Solta a flotinha malvada Mistura ela com grave Bum bum bate, bate Por espontânea vontade Bum bum bate, bate Por espontânea vontade Solta a flotinha malvada Mistura ela com grave Bum bum bate, bate Por espontânea vontade Bum bum bate, bate Bum bum Por espontânea vontade Vontade, vontade, vontade Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tchau